Mulheres do Brasil, a democracia necessita da nossa participação nesse momento. Estamos vivendo uma guerra no Brasil entre continuar um Estado democrático de direito e retroceder. Retroceder nos direitos, retroceder na liberdade. Então, é muito importante que cada mulher, no seu Estado, dispute o voto dos deputados e deputadas federais. Para que no domingo nós possamos sair vitoriosos, a democracia brasileira possa sair vitoriosa e que a presidenta Dilma continue governando esse país. É a primeira mulher presidenta do Brasil e as mulheres precisam, nesse momento, ajudar que o Brasil não tenha nenhum passo atrás. Portanto, golpe nunca mais. Queremos mais democracia e mais direito. Obrigado. 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 Obrigado.